Sou Gonçalo Gomes e este senhor é um perito em arte. Viste bem o que é que fizeste? Eu só estava a tentar ajudar-te. Vocês têm muita coisa em comum. Estás a falar de quê? A mãe do Gabriel morreu quando ele era pequenino. A sério? Sim. Deve ser por causa disso que ele não sabe como lidar contigo. Ninguém o ensinou como se cuida de uma... de uma... de uma criança. Não quero sair. Sai daí rápido! A única coisa que sabes fazer é estragar tudo. A única coisa que sabes fazer é que você não sabe como lidar contigo.